Gente, chegou a hora mais gostosa do seu dia, sem agachamentos, aqui e agora no nosso projeto Agachando com a Carol Borba. Se não sabe do que se trata, o link tá aqui, te explicando direitinho como é que você vai começar a participar desse projeto. O projeto tá rolando aqui no YouTube e no meu Instagram, arroba carolborba1. Tá pronta? Tá pronto? Seguinte, você pode começar o projeto hoje, o primeiro vídeo também tá aqui, deixei o link aqui pra você olhar o primeiro vídeo. Se você já tá no projeto comigo, hoje tem um agachamento diferente, porque é o seguinte, são 30 dias e cada dia é um tipo de agachamento, é uma série única de 100, mas cada dia é um agachamento diferente, tá? Vamos lá, vamos começar? Eu vou passar uma opção pra você que quer fazer, mas que não tá com preparo tão bom, ou se você começar a morrer no meio do caminho, você pode fazer a opção mais leve. O exercício de hoje é o seguinte, uma perna vai atrás da outra assim, ó, tá? Aí você vai agachar e voltar, aí troca. Pra que isso, colocar uma perna atrás da outra? É como se você fosse fazer um agachamento unilateral, você vai fazer força com uma perna só. Carol, mas eu tô começando e eu já sei que eu vou morrer no meio do caminho, o que você faz? Posiciona as mãos ou deixa uma cadeira aqui do lado pra te equilibrar e desce menos, faz mais curtinho. E a gente vai fazer alternando, tá? Então vai ser um, dois e por aí vai, tá bom? Esse look lindo é da loja Carol Borba, vou deixar o link aqui pra vocês também, tá? Se vocês quiserem conhecer minha lojinha, é só entrar no link, tá? Então bora, prepara, pisa atrás assim, ó, encaixa uma perna por trás da outra, joga a bunda pra trás e manda ver, ó. Uma, troca a perna, duas, desce o máximo que você puder, três, mas sem perder a técnica, quatro, cinco, seis. Encaixa primeiro e depois desce, sete. Continua aí, tá? Oito, a galera tá contando aqui pra mim. Nove, manda ver, dez. Gente, encaixa primeiro e depois desce, ó, tá vendo que eu tô encaixando o pé de verdade? Não é pra colocar de qualquer jeito e começar, porque aí você pode se desequilibrar. E se o equilíbrio tiver sendo um grande problema aqui nesse exercício, segura numa cadeira, coloca, fica do ladinho de uma parede, eu só não quero que você fique tombando pro lado, tá? Deixa a cadeira posicionada aqui na sua frente, ou então segura de lado, mas fica com o corpo reto, tá bom? Nesse exercício, nesse movimento, o que que pega mais na perna? Pega mais o bumbum, tá? Quando você tá subindo, você empurra o chão com o calcanhar e acaba fazendo muita força aqui, ó, nessa lateralzinha do bumbum. Beleza? Continua firme aí. Opa! Às vezes eu desequilibro aqui também. Continua. Encaixa e volta. Encaixa e volta em cima. Ai, ai, ai. Deixa pegar fogo. E faz essa subida lenta. Sem pressa. Sem desespero. Desce. Volta. Não deixa o joelho ultrapassar a ponta do seu pé. Beleza? Foi metade já, gente. Continua. Já foi 50. Desce. Volta. Desce. Volta. Lembra? Coluna tem que estar reta. Você não pode curvar as costas. Sempre olhando pra mim aqui, ó. Olha pra frente. E não para. A gente já passou da metade. Uh! É desafio por quê? Porque é um desafio. Porque não é pra ser fácil. Se tiver fácil pra você, desce mais. Arrebita o pompom pra trás e desce. Vem. Nada de empurrar a coxa com a mão. Opa! Não é pra empurrar. Posiciona as mãos na frente do corpo. Ou então no seu apoio pra equilibrar. Meu Deus! Tá pegando fogo aí? Ai, gente! Tá queimando muito aqui. Bora! Manda ver. Quero mais. Força! Não desiste agora. Você que tá comigo no desafio, vamos completar o desafio junto? Vamos? Vamos chegar no final. Olhar as medidas do bumbum. Olhar pra coxa. Ver que a felonete sumiu. Né? Não é isso que a gente quer? É por isso que a gente se esforça. Tudo na vida vem com esforço. Faltam dez. Dez. Bora! Nove. Aguenta firme. Oito. Tenta descer mais. Sete. Ai! Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Uh! Ai, que delícia! Sensação de missão cumprida. Tô suada, derretendo, mas vale a pena. Não valeu? Que tal completar o nosso desafio do agachamento com outros treinos que tem aqui no canal? Ó, vou deixar algumas opções aqui do ladinho pra vocês, tá? Ou então você pode completar com o meu Power Hit e o meu Power Combat, que são meus treinos completos que você pode ter aí na sua casa. Não esquece de deixar um like aqui, de compartilhar esse vídeo, chamar a galera toda pra fazer com você e o desafio tá chegando no final. Mas você que chegou agora, pode começar do comecinho também, tá bom? Beijo, a gente se vê! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.